Algumas funções do primeiro escalão do governo municipal poderão ainda demorar alguns dias para serem anunciadas. O prefeito Robson Cantu disse que a reforma administrativa está sendo concluída para alterar a estrutura de governo, como o caso da cultura, que será transformada em fundação. Eu sempre falei que faria uma fundação. Nós estamos perdendo muito recurso. O imposto de renda, a gente pode ter de volta 4% do imposto de renda, certo? Só da cultura. Imagine quantos milhões que o povo patobranquense paga de imposto de renda. A hora que nós terminar a fundação, o dinheiro da cultura vai vir. Não estou preocupado agora com o secretário. No caso do meio ambiente, poderá haver extinção da secretaria. O meio ambiente é tudo. É na saúde, é na educação, é na agricultura, é na tecnologia. Em todos os departamentos, todos os secretários vão ter um departamento de meio ambiente, para você entender o meio ambiente. Então não adianta... Você acha que cachorro, animais, tem que estar na paz do meio ambiente? A limpeza pública tem que estar no meio ambiente. É um problema do meio ambiente, o lixo, com certeza. Mas não é... O meio ambiente tem que cuidar do lixo, da limpeza pública, do funcionário. Nós temos 31 carros no meio ambiente, gente. Então nós temos que achar, nós temos que mergulhar dentro do setor administrativo, ver as coisas erradas e tentar solucionar. Já a secretaria de agricultura, poderá ter aí um nome conhecido nos próximos dias como secretário. Mas, com certeza, com grandes transformações em sua forma de ação. Se vocês olharem, tá? O orçamento da agricultura do ano passado, 2020, vocês vão se apavorar. Não é uma secretaria da agricultura, é uma secretaria de obras de estrada no meio rural. E isso nós não queremos. Quem vai fazer estrada é a secretaria de obras. A secretaria de obras que vai cuidar a estrada do interior. Não é a agricultura. A agricultura vai cuidar da porteira para dentro, da alternativa para o nosso produtor melhorar a sua renda. Já o IPUPB também sofrerá modificações com a criação de um conselho de urbanismo. IPUPB não é a cabeça do prefeito que entra. Nós temos que ter um conselho. Então, reunir pessoas com capacidade. O Adriano, que já foi chefe do IPUPB, tá? O Fischer, o Nereusene, o Paduanzinho, tá? O... e o Ciro, tá? Cinco pessoas que entendem da cidade de Pato Branco. Nós vamos formar o conselho, tá? Porque eu acho que o conselho, ele tem que dar o direcionamento para 30, 40, 50, 100 anos para Pato Branco. E nós ter, tá? Uma identidade de construção. Não é o prefeito que entra, tem a sua identidade. Não é o Beto que entra amanhã ou depois, tem a identidade dele para fazer obra pública. Obra pública, nós temos que ter um direcionamento, né? A cabeça do prefeito que entra. No caso da Secretaria de Obras, também haverá mudanças, porque a estrutura da máquina pública está sendo mal utilizada, na visão do prefeito Robson. Como é o caso, por exemplo, da frota de veículos da prefeitura. É carro parado aqui, carro parado lá. Você vai olhar carro da prefeitura 15 vezes indo para o bairro São João. Pela manhã e 15 vezes à tarde. 15 vezes no Alvorada. 15 vezes lá no São Francisco. Isso tem que parar, gente. Nós estamos fazendo uma central, tá? Estamos organizando uma central. Essa central, nós temos tantos motoristas. Daí você vai ligar, tá? Que vai precisar ir para o São João. Então, o motorista vai pegar a pessoa e vai levar. Se não, vendemos tudo, colocamos aplicativo que é mais barato para o custo. Nós estamos colocando no papel, na balança o que nós vamos fazer. O que vamos continuar é o que vamos parar. Se é para mim continuar o jeito que está, não podemos.